Estes meninos são umas é malucos. Eu gostei tanto, Carolina, que eu vou-te tratar por César o resto da noite. César, o que é que temos a seguir? Quero que o meu toque de telemóvel apertei o seguinte. César! Sou fã. Olha, de manhã, se te ligarem com esse berro, quero o ver. César! Não, não... Tá, resultar. Estou a comunicar com o Alan. Vamos continuar. Força, força, César. Pronto, és tu. Não és tu. Não é o número 31. Qual é o número 31? É este. Não, tens que trocar cartões. Pois é. Desculpa, César! Estás perdoado, tio. Agora entrei nesta dinâmica, não consigo sair. Vamos à fase de entrega de prémios de mérito desportivo. O prémio mérito desportivo pretende distinguir e reconhecer atletas do alto termgap que se destacaram no panorama desportivo a nível nacional e internacional, virando as atenções para a região. Ou seja, colocando a região no mapa, digamos assim. Não é disso que trata. Os atletas são distinguidos pelo júri. E começamos com a formação, o futebol de formação do grupo desportivo de Chaves, que foram campeões distritais de iniciados. Entrega o prémio Sérgio Albuquerque da Change Paper e recebe o prémio Sérgio Watt, diretor de comunicação do grupo de Chaves. Aieiê вет. Aiei! Olá, boa noite a todos. Antes de mais dizer que estou aqui em nome da direção do Grupo Desportivo de Chaves. Já havia compromissos anteriormente marcados e, portanto, o Presidente hoje não pôde estar aqui presente, mas pediu-me que viesse, que o representasse e que agradecesse naturalmente à Sinal TV por este prémio de reconhecimento ao Desportivo de Chaves. É uma excelente prenda, já o disseram há pouco. Fizemos o Desportivo de Chaves, fez, no passado 27 de setembro, 68 anos, portanto, para o ano nos fazemos 69. Estão todos convidados para o 69. O que é que foi essa pausa? Estão todos convidados, mas agora mais a sério, dizer que este prémio sabe bem recebê-lo em nome do Grupo Desportivo de Chaves, mas este prémio é sobretudo das crianças, dos jovens, dos pais, das mães, dos avós, dos funcionários, dos diretores, dos treinadores, enfim, de uma panóplia gigantesca de pessoas anónimas, mas que dia a dia dão o corpo ao manifesto por uma causa chamada Grupo Desportivo de Chaves. E, portanto, é para eles este prémio. Muito bem. Ainda não está? Ainda não. Ah, ainda não está. Já que esperei seis horas, percebi o prémio, agora também digo mais qualquer coisa. E daqui a pouco vou para a Fátima, na boa união a peregrinação, a camanha jogamos lá para a Taça de Portugal, dizer que para nós foi um gosto e irónimo estar aqui presente, e deixar uma palavra de alento a todas as coletividades que estão aqui presentes, muitas delas com algumas dificuldades, mas naturalmente que o caminho faz-se caminhando e nunca desistam, continuem a fazer mais e melhor pelo desporto do nosso país, chamado Alto Tâmega. A todos, boa noite, muito obrigado, Sinal TV. Boa sorte, amanhã para o Grupo Desportivo de Chaves. Tiro o chapéu ao Sérgio, é preciso ter a recaboe-se para convidar 400 pessoas para um 69, que foi o que ele acabou de fazer, não sei se reparar. 400 é número par, portanto, tecnicamente dá, sim, dá, são 400, 2 a 2 e a coisa funciona. Bem, futebol de formação agora, vamos a isso? Sim, e é o Grupo Desportivo Boticas. Foram? Foram campeões de estreitagem de Matias, em terceiro lugar na Guardiã de Campo. Quem entrega o prémio é Fernando Queiroga, presidente da Câmara Municipal de Química. Quem recebe o prémio é... Paulo Aleixos, presidente do Grupo Desportivo Boticas. Querem aplaudir? Boa noite. Esse é um prémio coletivo, naturalmente, e ainda bem que o é, eu sou apenas um presidente orgulhoso, que representa um grupo de trabalho imenso, que ao longo dos últimos anos tem mudado o paradigma do clube e é portado na formação. Os primeiros parabéns que eu dou é aos meus atletas, a esses miúdos, que representam mais de uma centena de atletas de camadas jovens, ao Filipe Caneca, que foi o técnico campeão neste escalão, e aqui uma pequena piada, Filipe Caneca, parabéns, não é preciso o título para chegar ao título. Depois, ao nosso coordenador das camadas jovens e grande obreiro deste êxito que nós temos alcançado, que é o nosso técnico, pai, companheiro, amigo, José Albano Lopes. Bem merece estes aplausos. Quero dedicar este troféu, é o segundo que nós recebemos em dois anos, e já agora a minha sincera desculpa que pelo ano passado não está presente, que é a Catarina, e ao Manel, e ao Filipe em particular, e faço publicamente. Quero então dedicar este troféu a todos os botiquenses e vou devolvê-lo a quem de facto é mais merecedor que é o nosso Presidente da Câmara, Fernando Quiroga, o grande impulsionador da aposta das camadas jovens. Ao nosso Presidente, que será ele o portador deste troféu em nome do clube, para entregar a todos os botiquenses. E já agora, para finalizar, ainda bem que isso não é uma Assembleia Geral do Benfica, que assim ninguém manda uma cadeira. Parabéns ao Grupo Desportivo do Bouticas. Seguimos com os prémios de mérito, Abelhas Azuis Futsal Formação. Estes meninos foram campeões distritais nas categorias infantis, iniciados, juvenis e júniors. Ou seja, limparam tudo este ano. Entrega o Prémio David Teixeira, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Montalegre. Recebe o Prémio Paulo Cruz, Presidente da Academia Abelhas Azuis. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, felicitar os premiados e os nomeados desta noite. Também agradecer e felicitar o Sinal TV para esta gala. Agradecer este troféu, ou esta atribuição, para nós é bastante representativo, porque quer dizer que o caminho que escolhemos é um caminho que traz os seus frutos, é um caminho que tem que ser ultrapassado e feito com alguns dissabores, mas conseguimos ultrapassá-los, fruto do nosso trabalho, que é feito, está na base da lealdade, da humildade, do respeito pelos nossos adversários. E os frutos estão aí. Estão aí, e não é o que agora acabaram de dizer, que é ganhar tudo o que havia a ganhar, é simplesmente a formação dos nossos atletas. Porque isso é que é o que é importante. Darmos o amor e saber respeitar a nossa terra e permitir que eles consigam alcançar os seus objetivos, os seus sonhos. E temos aqui o exemplo da Karine, que esse sonho é possível e por isso este prémio também é teu. Temos que agradecer às instituições que nos apoiam, em especial o Clube de Montalegre, porque permite que possamos utilizar o seu símbolo e assim podermos dignificar a nossa terra. Muito obrigado. E pediam a salva de palmas, nos dizem a favor. À Câmara Municipal de Montalegre, pelo apoio que nos dá na logística e a nível financeiro, porque se não fosse pelo apoio deles, nada disto era possível. Muito obrigado. Aqui também ao David. E pediam a salva de palmas, nos dizem a favor. Eu peço desculpa. Sou benficista para se tornar mais um bocadinho. Está bem? Não me desautorize. Se quiser ler agora o Antigo Testamento, pode-me se cuidar à vontade. Não sei, não sei. Nem nós queríamos tudo isto, mas diga o que quiser. Ok. E para terminar, estes prémios têm que ter uma dedicatória. Como é evidente, este prémio é dedicado à família da Academia, em especial aos nossos fundadores, que é o Toma Né e o Pedro. Uma salva de palmas. E toda a equipa que o têm acompanhado desde o início, a Lúcia, que é a minha mulher, a Manuela, a Gina, o Guedes e o Domingos. E como nós dizemos, eu e a Paula somos os que viemos depois, mas estamos envolvidos no espírito e acho que sempre unidos, que esse é o nosso segredo, os nossos sonhos concretizam-se. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigada. Siga. Carolina, em que ano é que estamos? Só para eu perceber. Ainda em 2017 ou já? Tu tens o cheque garantido, estás a refilar, porquê? Sim, mas se eu ficar aqui o resto da vida, não posso gastá-lo. Pensei que queria ainda sair aqui, ainda é idade de conseguir gastar o dinheiro em coisas interessantes. Se não sai daqui, gasto o dinheiro diretamente no Malgalia e depois já não aproveito. Se despachares. Se despachares, ok. Então vamos para o ténis de mesa. Pronto. Muito bem. Alexandre Pisco, vice-campeã nacional por equipas, terceiro lugar no Campeonato Nacional de Individuais Júniores Femininos, campeã nacional da 2ª Divisão Feminina em equipas. Entrega o prémio Teresa Pavão, vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Palpaços. Acabaste de ir apanhar o convói. Só para dar um pouco de intensidade. Estes a fiambrar logo ao prémio. Muito civilizada. Reparem como... Estás a fazer relato? Boa noite. Sim. Eu queria agradecer à Sinal TV por o prémio. Eu queria agradecer à minha família que sempre me apoiou, às minhas amigas e ao meu clube, que é o clube de ténis de mesa Mirandela. Muito obrigada. Boa noite. Parabéns, Alexandra. Obrigada. Prémio de mérito Bruno Penedo e Maria Barreira do Karaté. Foram campeões nacionais, júnior e cadete da Federação Nacional de Karaté. Entrega o prémio Francisco Oliveira, representante da Assembleia Municipal de Chaves. Parabéns, Alexandra. A Maria Barreira não pôde estar presente na gala. Bruno, se não te importares de entregar o prémio à tua colega, a Sinal TV agradecia. Boa noite. Antes de mais, queria agradecer o prémio à Sinal TV. E queria dedicar este prémio aos meus amigos, aos meus colegas de treino, ao meu treinador, porque se não fosse por ele isto não era possível. E também queria agradecer aos meus pais pela dedicação e pelo apoio que me têm dado. e também agradeço pela Maria este prémio. Obrigado, boa noite. Parabéns, Bruno. Isto é do Karaté, portanto eu não faço piadas. É melhor, é melhor. Não vou arriscar. Justíssimo vencedor, não tenho mais nada a dizer. Porque se sabe o puto ainda me vai vir ao contrário. Karina Luiz, do futsal, chamada à seleção nacional de sub-17, na apresentação de Portugal em 2016, no torneio de desenvolvimento da UEFA, entrega ao prémio Paulo Silva Reis, membro do júri. Legenda Adriana Zanotto Não se ouve o microfone da Karina. Já está, já está, já está. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada a Sinal TV. Queria agradecer a toda a minha família, aos meus amigos, ao grupo Despertivo de Chaves, a todas as minhas colegas, à Academia, que esteve sempre comigo e vai estar sempre aqui. E queria agradecer em especial a duas pessoas que estão-me sempre a adorar, ao Tom Anel e ao Pedro Diniz, que me fizeram seguir com isto. Muito obrigada. Parabéns, Karina. Prémio de mérito de Diogo Braz, futebol formação, campeão nacional de iniciados e juvenis. Entrega o prémio Ignacio Cantano Lopes, da RR. Recebe o prémio Diamantino Braz. É o pai Diamantino Braz. Está sinalizado com um bigode, de resto. O pai é sempre a pessoa de bigode. Não percebi. Eu também tenho um bigode, atenção, não sei se reparar. Pequeno. É verdade. Pequeno, pequeno. Fraquinho. Boa noite. Em nome do meu filho, agradecerei a Sinal TV. É com orgulho que recebo isto. O prémio é dele, não é meu. E ele agradece-me muito. Emocionado que ficou. Infelizmente, não pode estar aqui. Teve jogo lá à tarde. Se fosse um avião privado, podia estar. Oxalá, um dia, Tânia. Oxalá, Diamantino. Muito obrigado a todos. E um orgulho. É um Flaviense. Espero, como pai, Flaviense, que siga bem lá no alto. Obrigado a todos. Boa noite. O filho deste menino joga no Sporting. Mais alguma coisa? Não. Era só isso. Era só para ficar com a informação. Possivelmente terá um avião privado, então. Daqui a uns anos. Oxalá. Olha o Ronaldo. Tem sete aviões privados. E aqueles que tu não sabes. Verdade. Seguém podemos conversar sobre isto depois e prosseguir o final. Exatamente. Luís Miguel Saraiva, atletismo, vice-campeão nacional de montanha, vice-campeão europeu de corrida de montanha, campeão norte em 5 mil metros. Entrega o prémio João Maria, o ginásio 100%. E aí, e aí, Boa noite. Antes de mais, quero dar os parabéns à Sinal TV por este evento. É de facto uma honra receber esta distinção. E quero agradecer a toda a gente, desde a família, amigos, e se eles já sabem, mas também agradecer a agentes daqui de Chaves, porque é fantástico o apoio que tenho recebido de toda a gente, tenho aqui família também, e receber o apoio incondicional de toda esta comunidade é fantástico. Muito obrigado. Parabéns. Ivo Tavares, Atletismo, Vice-Campeão Nacional em Salto em Cumprimento no Campeonato de Pista Coberta, Campeão Nacional Sub-23 de Pista Coberta, Campeão Nacional Universitário em Salto em Cumprimento, Vice-Campeão Nacional de Salto em Cumprimento em Pista ao ar livre, Apresentação da Seleção Nacional no Europeu de Sub-23 de Atletismo na Polónia. Entrega o prémio Paulo Ferreira da Flávia Grande. Boa noite. Primeiro, queria agradecer à Sinal TV por esta iniciativa e é um orgulho receber este prémio. E, por fim, queria agradecer à minha família, ao meu treinador e aos meus colegas de treino. Muito obrigado e boa noite. Obrigada. Seguimos para David Moura, futsal, campeão húngaro, conquista da Taça de Futsal húngara e entrega ao prémio Manuela Tender, deputada da Assembleia de Repouro. Recebe o prémio a mulher, Sónia Amelães. Seguimos para David Moura, futsal. Agradeço, em nome do David Moura, a atribuição deste prémio de méritos, pelo trabalho desenvolvido na época transata. É desalientar também o trabalho feito pela Sinal TV ao longo destes anos. E, obrigado por tudo. Uma boa noite para todos. Obrigada, Sónia.